Fala galera, vamos pra mais um vídeo aí, tá? Hoje eu vou falar da sinalização e da cautela, tá bom gente? Além disso, eu vou falar também do... Da saída não retorno ali, né? Tem muita gente que tem dúvida, tá bom? E essa questão da sinalização e cautela vai ser aquela passagem, né? Que é o obstáculo na frente, desviar certinho, voltar pra sua mão certinho, tá bom? Então vamos lá, tá? Saindo da baliza, tá? Seta pra esquerda, bota a primeira, tira o frente de mão Esse procedimento já tá todo nos outros vídeos, tá legal gente? Vamos olhar pra fora e vamos sair da baliza Lembrando gente, que saindo da baliza aqui, tá? Vamos procurar pegar o canto esquerdo o mais rápido possível, tá? A reta do meio fio, né? E assim que pegar a reta do meio fio, estiver bem retinho Tira logo o pé da embreagem, gente, tá? Eu já tive alunos que estão tendo problemas em relação a isso Pegou o cantinho aqui, ó Tira logo o pé da embreagem, tá bom? Seta pra esquerda, olha pro retrovisor Beleza, vamos nessa No retorno Tá? Tem uma setinha aqui que eu vou falar nesse vídeo aí pra vocês, tá? Vamos aguardar nosso amigo andar aqui No retorno, gente, quando chegar aqui na parada obrigatória O que que nós vamos fazer? Nós vamos parar o carro e acertar a direção Pra que isso? Pra seta desarmar ainda com o carro parado Fica muito mais fácil de tá lembrando, de acionar novamente, né? Então chegou aqui no retorno, ó Parou aqui na parada obrigatória Acerta a direção Seta pra esquerda de novo, né? Verifica se a marcha tá certa Se a primeirinha tá engrenada Olha pros dois lados E vamos dar continuidade Pegando o lado direito da via Beleza? Suponhamos que tem um obstáculo na nossa frente Um carro parado Enfim Seta pra esquerda Olha pro retrovisor Muda de direção Tá passando pelo obstáculo? Seta pra direita Olha pro retrovisor Volta pra origem Volta pra mão certa Deu pra entender, gente? O movimento é simples Porém a galera peca muito nesse movimento E devido a isso, cara Já foi até feito um levantamento Que esse é um erro mais cometido Na prova prática Tá? É a sinalização Ou é a cautela Tá bom, gente? Onde pode acontecer Essa situação também É aqui na rua da oficina Então Vou passar aqui Pra vocês darem uma olhada Bom A primeira coisa que eu aconselho aqui É sempre entrar de segunda Se vier de terceira Faz a redução pra segunda Antes de entrar aqui Tá bom? Vamos entrar aqui, ó Entrou no cantinho Suponhamos que tem um obstáculo Às vezes o carro da oficina Tá manobrando e tudo mais Na dúvida Para o carro Tá? Mas caso Queira dar continuidade Tem um carro ou cone Aqui, ó No meio da rua Seta pra esquerda Olha pro retrovisor Muda de direção Passou o obstáculo Seta pra direita Olha pro retrovisor novamente Que volta Pra mão de origem, né? Freio e embreagem no fundo Deu pra entender, gente? Ó Isso é muito importante Isso aí Coisa de 90% Das reprovações Hoje na prova prática Estão relacionadas A isso Eu já tentei fazer um levantamento Mas Conforme eu já até falei Em vídeos anteriores, cara É muita falta de tempo Pra tá passando Todas as informações Da prova De todas as situações Que acontecem, tá? Nessa reta aqui Tem outra situação, ó Ligou a seta pra direita Tem muita gente Liga a seta pra direita Olha pro retrovisor Beleza Aí quer vir pro canto E não olha de novo O examinador Tira ponto Você tem que olhar Quando ligar a seta E quando for fazer a manobra Tá ok, gente? Essa é outra situação Que acontece muito também Tá? Vamos ter bastante atenção Nessa situação também Tá ok? E é isso aí, gente A dica de hoje é essa Sinalização, cautela Pra fazer a mudança de direção Tá? 90% ou mais Tô repetindo aqui, ó 90% ou mais Das reprovações Estão relacionadas a isso Tá? Estão ou uma coisa ou outra Ou as duas Duas ou duas vezes Uma seta Entendeu? Lembrando que a seta Você esqueceu São três pontos Tá? E se você esquecer De fazer cautela De olhar São mais dois Somam cinco pontos Às vezes a galera Erra só na seta Duas setas Ou deixa de olhar Duas vezes Passou de três pontos Reprovados Que acontece Muito Tá? Eu espero que esse vídeo Ajude vocês aí Tá bom? Espero que gostem Tá? Vamos Se inscrever no canal Vamos Ativar o sininho Não esquece De ativar o sininho Pra receber vídeo novo Toda vez que subir um vídeo Tá? E ó Aquele joinha No vídeo aí Gente Pra ajudar o canal Tá bom? Não esquece De compartilhar também E em breve Vai ter vídeo novo Tá bom? Grande abraço Gente Vou dar uma aulinha de moto Agora Vamos lá